Pai Francisco Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Gira-me no safari E no safari tinha um tucano E no safari tinha um leão Ia-ia-ia-o Ia-ia-o O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha uma zedra Ia-ia-o O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Ia-ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha um elefante Ia-ia-o O Tron babarria pra cá O Tron babarria pra lá O Tron babarria pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha um hipopótamo Ia-ia-o A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha uma macaca Ia-ia-o A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safari Ia-ia-o E no safari tinha um caranguejo Ia-ia-o O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia-ia-o O Guga andava pra cá Olá, Mille amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mille! A amizade que eu sinto Só eu e você É? Clique já neste botão abaixo! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela Sobra a vela E faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Mili, mili beijos pra você!